Na valente terra nordestina Piranhas, 26 de julho de 1938, 8 horas da manhã. Sargento Aniceto se encontra com Joga Bernardes, que tem uma informação muito importante sobre o paradeiro de Lampião. E é a partir dessa informação que a cidade de Piranha, no Baixo Sertão Alagoano, vai entrar para a história. É o que eu estou dizendo para o senhor. Aperte o pedido de canho que ele diz onde Lampião está coitado. Obrigado, Joga. Vou adicionar a tropa. Nesse momento, o sargento Aniceto se dirige ao posto Telégrafo e passa um telegrama ao tenente João Bezerra, pedindo que ele venha imediatamente para Piranhas. Eu sou o João de Almeida Senna, morador na Sargento de Novo Gosto, no município de Pão de Açúcar. Conhecido por Joga Bernardo, quando levei ao conhecimento da polícia a denúncia de Lampião. O tenente João Bezerra recebe o telegrama do sargento Aniceto, onde está escrito Tem boi no pasto. Esse código eles usavam para se referirem a Lampião. Entendendo a mensagem, Bezerra imediatamente juntou sua tropa e marchou de Delmiro para Piranhas, que era o lugar onde ele residia. Sob o comando de João Bezerra está o aspirante Francisco Ferreira de Melo com sua volante e alguns dos soldados ali presentes que irão se destacar como Abidon, Anoratinho, Panta de Godói e outros. No caminho, João Bezerra se encontra com Joga Bernardes, que foi quem deu a informação para Aniceto. Joga, você vai me dizer como você descobriu que os bandidos se encontram na região de Angipo, estado de Sergipe, conforme informações aqui do sargento Aniceto. Eu soube que ele estava por aqui, por essa região, por ser pancada, me disse que ele tinha atravessado. Ele pediu canto, dizendo que sabia que ele estava em Sergipe, na Lagoa, eu joguei em cima dele. denunciei que ele sabia onde ele estava. Então eu não ia mostrar o lugar, porque eu não sabia o lugar. Agora eu tinha consciência de que ele sabia onde era o lugar. Quando você descobriu que vier a notícia... o vaqueiro Joga confirma a denúncia e acrescenta um elemento novo aos fatos. Pedro de Cândido, né? Pedro de Cândido, sabe? Todo movimento. Quer dizer que o Pedro de Cândido é quem sabe, todo movimento. E realmente ele tem razão, pois Pedro vai até a Grota do Angico levar queijos, farinha, cachaça, conhaque e outras encomendas feitas por Lampião. Os cangaceiros estão no coito da Grota do Angico, que fica na Fazenda Angicos, no município de Porta Folha, em Sergipe, do outro lado do Rio São Francisco, pois do lado de cá está Piranhas, no estado de Alagoas. Ali parece o lugar ideal para Lampião e seus cangaceiros ficarem seguros, mas ele estava enganado. Ali seria a cova que se tornaria seu túmulo. Lampião me pediu para mim comprar e eu fui à Piranha. Comprei somente as agulhas e não pôde comprar as outras coisas, o soldado me olhando. Então, voltei e contei a história a ele que não pôde comprar. Entreguei as agulhas e o dinheiro. Ele tirou o meu cinturão e me disse que amanhã, muito cedo vem a casa que eu vou viajar e quero me ver. Cedo. Quando eu ia chegando, eu fiquei rebaro. Meia noite, mais ou menos, eu estava dormindo na Fazenda Angicos. Chegou o meu irmão Pedro Sanges com o Tenente João Bezerra e o aspirante Chico Ferreira, Francisco Ferreira. Então, me acordaram. Meu irmão me acordou. Quando eu saí fora, o Chico Ferreira até me empurrou. O João Bezerra não deixou ele empurrar. Então, o Pedro perguntou se os cangaceiros que se lampiam ainda estavam aí no Riacho do Andir. Eu disse ele que estava. Abra! Abra aqui a polícia. Ah, aqui é o capitão João Bezerra. Quero falar com o Duval. Pedro de Cantar aqui comigo. Abra, Duval. Eu contei tudo. Eles fizeram dizer onde estão os cangaceiros e o capitão. Ô, gente. E como foi que chegaram até você? Foi por causa de Joga Bernarda. Aquele covarde. Levanta, Duval. Você vem com a gente. Vamos! Vamos! Pedro de Cândido e Durval guiam as volantes até o coito de Lampião e seus cabras, a uma distância de três quilômetros do rio São Francisco. A tensão e o nervosismo tomam conta da tropa, pois não sabem quantos cangaceiros estão ao lado do chefe para enfrentá-los. No total aproximado de duas mil balas de fuzil e setecentas de metralhadora, a volante tem munição para enfrentar a quantidade maior de cangaceiros que eles já enfrentaram. Tem que chegar sorrateiramente e sem fazer ruídos, pois os cangaceiros são a riscos quanto a isso. Zer divide a rolante em três grupos. Um toma a cabeceira do rio, outro avança pelo lado oposto e ele vai pelo centro, pois dessa forma os cangaceiros ficarão encurralados. entre eles está o soldado Adrião, que será o único que irá perder a vida naquele combate. O grupo do aspirante Ferreira de Melo se aproxima por dentro do riacho e entre eles está o soldado José Panta de Godói, ele que irá dar dois tiros em Maria Bonita. Com passos lentos e cuidadosos, eles se aproximam do coito. O dia já vai amanhecendo, quando eles ficam de frente, onde já avista algumas todas, ou seja, as barraquinhas onde os cangaceiros dormem. Abidon firma seu rifle atrás de uma pedra, escondida por galhos de árvore, quando amoroso se aproxima para pegar água no riacho e é surpreendido pelo primeiro disparo que irá desencadear o tiroteio que matou Lampião e Maria Bonita. se o recado se o recado eu levasse depois que o cusco secasse eu não tinha salvação nem perdão nem perdão nem perdão nem perdão no riacho